Estamos de volta ao vivo para toda a região para falar sobre eleições. Olha quem está aqui comigo já, Jessica Tabas. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia para você aí de casa. Semana começando. O que você traz para a gente aqui no nosso SBT Interior sobre eleições? Bom, deixa que eu comando a partir de agora, com licença, porque o meu assunto agora é com você aí de casa. Eu vou mostrar para vocês o que os candidatos a prefeito das três maiores da nossa região, eles estão intensificando as campanhas agora nessa reta final. Eu vou mostrar para você agora a agenda dos candidatos a prefeito de Arassatuba. O candidato do PSDB, Dilador Borges, encontra moradores do bairro Jardim do Trevo agora à tarde. À noite, ele participa de encontro com moradores do Jardim das Oliveiras. Luiz Fernando de Arruda Ramos, do PTB, tem uma reunião com profissionais do setor da gastronomia e faz caminhada por bairros da região leste agora à tarde. À noite, o candidato tem reuniões com moradores de bairros da Zona Norte, Leste e Oeste. O candidato do PT, Helio Consolaro, visita bairros da cidade agora à tarde. À noite, ele tem uma reunião no Rotary Cruzeiro do Sul. Bom, agora a gente vê os compromissos de candidatos à prefeitura de presidente prudente. Lembrando que tanto na cidade quanto em Rio Preto, a gente faz sempre um revezamento para que todos os candidatos tenham o mesmo espaço aqui no jornal. Acompanhe. O candidato do Solidariedade, Daniel Grandolfo, faz neste momento uma reunião com funcionários de um supermercado. À noite, ele tem outra reunião com funcionários de um plano de saúde. Nelson Bugali, do PTB, visita empresas e faz caminhada por bairros da cidade agora à tarde. À noite, ele tem um encontro com moradores do bairro Ana Jacinta e faz uma reunião com membros de uma associação. O candidato do PRB, José Leme Soares, faz visitas à empresa durante toda a tarde. À noite, ele não tem nenhum compromisso público marcado. Regina Penati, do PT, visita entidades, um sindicato e faz caminhada por bairros da cidade agora à tarde. À noite, a candidata tem uma reunião com um grupo de apoio. E a gente termina com três dos seis candidatos à prefeitura de Rio Preto para hoje. O candidato do PDT, Carlos Arnaldo, participa de uma sabatina na ACIRP, a Associação Comercial e Industrial de Rio Preto, às oito e meia da noite. Daniel Carvalho, do PCO, não tem agenda pública hoje. O candidato do PMDB, Edinho Araújo, está em Brasília, onde cumpre atividades na Câmara dos Deputados. Você aí de casa já sabe, mas não custa lembrar que lá no nosso portal de notícias tem um canal exclusivo sobre eleições. Acesse sbtinterior.com. Recado dado, né, Jéssica? Aproveitar aqui, a Jéssica está aqui, vamos falar sobre eleições. Tem uma informação, ó, para você que é de presidente prudente, aqui no SBT Interior, a democracia, ó, não tem fronteira não, viu, gente? Vamos mostrar o único debate com os candidatos à Prefeitura de Prudente em TV aberta. Você vai ver só aqui no nosso SBT Interior. É amanhã em horário nobre para que todo mundo consiga assistir. A partir das dez e meia da noite, 22h30, transmissão pela TV para toda a nossa região, transmissão pela internet no nosso portal de notícias, o sbtinterior.com. E se você falar no Casa Grande, não estou conectado, mas está pelo Facebook, não está? Está no 3G? Então acompanhe a transmissão do nosso debate pelo nosso Facebook também, transmissão em tempo real. Aqui não tem essa não, espaço é igual para todo mundo. A gente acredita que uma cidade feita aí com bons políticos merece realmente destaque e merece que a democracia seja realmente potencializada. A gente não tem rabo preso com ninguém, então tem debate aqui, viu? Democracia em primeiro lugar no SBT Interior, debate amanhã, Jéssica. Dez e meia da noite, todo mundo convidado, né? Com certeza, momento muito importante para nós e para você aí de casa.